Notícia repetida, mas não é. A Petrobras anunciou hoje mais um aumento no preço da gasolina e também outros combustíveis. Já é o quarto aumento só este ano. Eu vou chamar ao vivo a Thaís Alencar, que ela vai trazer mais informações sobre esse novo aumento que vai pesar muito no bolso do motorista. Quanto, hein, Thaís? Carine do céu, boa noite a você e a todo mundo. Se é que dá pra dar boa noite desse jeito, né? Porque dói no bolso da gente, não fica bom, não. Olha, a partir de amanhã, esse aumento vem da Petrobras, tá? Em torno de 23 centavos para a gasolina, viu? E a gente já tem observado que antes mesmo desse aumento sair da Petrobras, aqui em João Pessoa, alguns postos já aumentaram o combustível. Mas como assim? Júnior Pires, explica pra gente, pra quem tá em casa, ele que é secretário adjunto, então, do PROCON. Júnior, como é que esse aumento já tá acontecendo nas bombas antes mesmo de chegar da Petrobras? Assim, fica difícil, né, meu amigo? Boa noite. Pois é, boa noite, Thaís, boa noite, Carine, boa noite a todos. Pois é, nós fizemos uma pesquisa há sete dias atrás e verificamos um preço, o valor da gasolina, o valor mínimo em R$ 4,60. E ontem nós efetuamos outra pesquisa e verificamos que houve um aumento aí de R$ 0,09 no valor mínimo do combustível, da gasolina. Nós fomos a R$ 4,69. Isso significa que alguns postos, infelizmente, já estão praticando o aumento antes mesmo do anúncio oficial da Petrobras. O PROCON está nas ruas, a partir de amanhã estaremos fiscalizando, atentos, alerta a esse tipo de prática. E solicitamos à população que qualquer tipo de denúncia seja feita através do nosso 0800, é o 0800-083-2015, ou nas nossas redes sociais, o Instagram, PROCON, underline JP, ou na nossa sede aqui na Dom Pedro I, próxima aqui ao Shopping Tambiá. Nossa, muito obrigada, viu, pelas informações, Júnior. Então, aí, vocês entenderam, né? Tu viu aí como é que vai ser o negócio, né, Karine? O aumento nem chegou ainda realmente oficialmente da Petrobras, mas alguns donos de postos já começaram a aumentar. Mas você que está aí em casa, está acompanhando a nossa programação, sabe que isso não pode ficar impune, não, viu? Você liga para o PROCON, você entra em contato com o PROCON e denuncia esse aumento abusivo, porque já não baixa o aumento, vi. E aí o pessoal está abusando do aumento, não dá, né, Karine? É isso, Thais, é um roubo mesmo para o motorista, não tem outra palavra, não. Olha, gente, neste domingo, dia 21, tem edição especial.